Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, pode comentar uma fotinha, duas, três, quatro, quantas quiser. Pode enviar seu direct que eu tô sempre conferindo as coisas de vocês, inclusive pegando ideias. E essa é mais uma ideia que veio daqui, no último que eu fiz, que foi a do Simpsons, foi o mais pedido, que é o quê? Como eu tô vestida hoje, isso mesmo, de roxo! No caso isso é roxo, é roxo, é roxo? Não sei. A câmera tá parecendo um vermelho bordô, mas não é, é roxo. Talvez uma hora a cor se ajuste. Eu tô roxo, eu prometo. Vocês tão vendo que tá uma bagunça aqui. Por quê? Eu estou recebendo os meus pais e o meu irmão em casa. E como meu apartamento tem só um quarto, eu e meu irmão, a gente arruma uma cabaninha na sala. Tipo quando a gente era nenencinho. Então já deixa seu like, comenta qual o próximo vídeo que vocês acham que eu devo fazer, de 24 horas. Eu tô assim, nem sei se eu falo. Mas eu tô com umas ideias de 24 horas que precisam dar muita risada. Muita risada. Então acompanha os próximos vídeos. Vai ter muito vídeo engraçado. Só isso eu tenho pra dar de spoiler. Mas vamos começar. Eu e minha mami. 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 Oi. Oi, galera. Oi, linda. Oi, linda. Vamos ir no mercado agora. A gente vai tomar um café da manhã antes. Num lugar que eu quase nem gosto. Que eu sei que tem uma coisa roxa lá. E depois nós vamos no mercado pra comprar as coisas que eu vou comer o dia inteiro. Fechou? Fechou. E aí vocês vão nos acompanhar. Mais um dia lindo em São Paulo. Olha esse dia. Que coisa mais linda. Legal e bonito. Muito linda. Eu tô num dos lugares preferidos da minha vida. Quando eu morei aqui em São Paulo a primeira vez, eu também vinha muito aqui. E aí a gente vai tomar um café no Starbucks. E vamos ter que comer alguma coisa, porque eu tô com muita fome. Tipo assim, com dor de fome. Aliás, quando que vocês não me veem morrendo de fome, né? Moça, esse que é frappuccino açaí, ele é roxo, né? Então eu quero um cafézinho da manhã. Rocinho. Ai, que bonitinho. Olha, até minha unha tá meio combinandinho. Que fofinho. E a minha mãe que não é obrigada a nada. Não tá comendo roxo ou tá comendo o quê? Um brownie de cookies. Que deve estar maravilhoso. Porém, eu não posso. Mas eu vim comer amanhã. Não tem problema nenhum. Nem creme. Pronto, agora alimentadas. Aquele frappuccino mexeu bastante. Que que é? É berinjela. Mas é roxo só por fora, não é? Só por fora? É berinjela, é roxo só por fora. Então não vale. Vamos ver. Legumes. 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 Uva. Ai, eu amo essas uvas... Nyagara. 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 Nossa, mas essa aqui é melhor que sem semente. É. Né? É real. Eu já não sei mais se isso é roxo ou é preto. Mas dentro ela é vermelha, né? É. Então não dá. Tadam! Uma coisa que eu esperei muito encontrar e eu encontrei. Red Bull de açaí. Haha. Isso eu quero muito. Eu amo Red Bull também, galera. Agora nós vamos sair à procura de outras coisas para comer. Mãe. Esse aqui é roxo, né? Deixa eu ver. Esse é? É. Não, por fora. Não vale. Ai, eu quase ia. Se a minha mãe diz que é, eu não posso pegar. Não, mentira. Esse canal aqui é um canal mega verdadeiro. Não temos mentira. Se é 24 horas, é 24 horas. Se é comida roxa, é comida roxa. Se é comida rosa, é comida rosa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Hoje eu vou matar uma vontade de uma coisa que eu amo. E que eu nunca tomo. E é roxo. Meu almocinho já sei qual vai ser. Vai ser bem fitness, porque... Né, galera? Eu sou fitness. Tomando fora da uva. Mas eu sou fitness. Vamos ver. Tem um negocinho que eu lembro que é roxo. Ó, tem um negócio de barbecue aqui. Será que é roxo? Ó, isso aqui é roxo, né? Esse é roxo. Ah, tá aqui, ó. O que eu tava procurando. Esse eu sei que é roxo. Mega roxo. Roxo Quax. Então, ele vai também. Ah, tem um iogurte que eu sei que é roxo. Nossa, olha essa seção toda roxa. Tem várias coisas roxas aqui. Olha, é um suco de beterraba. Ó, o suco de beterraba é legal. Vamos ver. Tem pequenininho aqui, ó. Açaí. Ah, tem vários roxos. Vou pegar um suquinho desse, então. Já que sou só eu. Não vou pegar um suco gigantesco, né? Olha o agachado aqui. Achei o que eu queria. Estava procurando. Isso aqui, eu já comi. Ele é branco. Mas ele tem uma calda de blueberry. E aí, se tu mistura, ele fica rosto. Muito evoluída. Olha o que eu encontrei. Um pão de beterraba. Só que ele é rosa, gente. Se eu soubesse, eu tinha comido no dia rosa. Chateada. Chateadíssima. Tem um outro ali também, que também é de beterraba. Olha. Tem verde. Comenta aí embaixo se vocês querem que eu faça comida verde. Pelo menos o pão do café da manhã eu já tenho. Cheguei em casa. E antes do almoço, eu já vou tomar meu Red Bull. Que essa carinha de sono não tá enganando ninguém. Quero muito esse Red Bull. Que eu não consigo abrir. Olha, vê eles. O arroz meio avermelhado, né? Mas é roxo, sim. E é gostoso. Que delícia. Faz uma louca. Bom, galera. Chegou minha hora do almoço. O que eu comprei? Alface roxa. Aqui, né? Eu vou ter que tirar a parte verde. Porque ainda não estamos fazendo comida verde. Se vocês quiserem, já disse para comentar. Aqui embaixo. Que eu faço. Nossa, legal. Eu vou almoçar muito hoje. Porque não vai sofrer nada de roxo. Ótimo. E peguei o quê? Beterraba. Mas realmente é um almoço muito fitness. Eu já comi isso muito na minha vida. Só salada. Mas ultimamente eu confesso que eu tava comendo mais, assim. E suquinho de uva e maçã. Bem rossinho. Hum. É muito bom o suco. Adoro que o suco vai me encher mais. Mais do que salada. Mas tudo bem. Daqui a pouquinho já tem um lance da tarde bem gostosinho. Mais um vídeo que eu não tô passando fome, pelo menos, né? Amém. Beberes. Chegou a hora do lanche da tarde. A outra tá aqui, ó. Pintando os cantinhos das unhas. Eu estou trabalhando, trabalhando um pouquinho. E meu lanche da tarde vai ser o quê? Dei uma molhadinha na mesa básica. Uva. Você vai comer comigo, mami? Eu vou. Essa uva é bem gostosa. E um iogurtinho aquele que eu falei que ele tem a cauda embaixo. Aí eu vou tentar ver se ele fica roxo mesmo. Do jeito que eu lembro que fica. Se eu não me engano é esse. Então eu vou tentar deixar ele roxinho. E aí a gente vai comer umas uvinhas. Vou pegar. Eu deixo. Eu deixo. Vou pegar. Hum. Muito bom. É boa essa uva, né? Eu gosto muito. Ó. Ele é branquinho. Só que embaixo ele é roxo. Aí se tu misturar, ele fica roxo, ó. Essa uva tá muito gostosa. Ó. Nossa, bem bom. Bom, né? Muito bom. Tá bem roxinho. Vou pegar mais dessas, senão tá quase preto. Nossa, a uva é muito boa. Hum. É gostoso fazer essas coisas. Viu? Imagina pra mim que eu era a louca da dieta. Aí agora eu gravo todos os dias comendo um negócio diferente. Eu tô engordando, não sei por quê. Eu venho escolar desse canal, maravilhoso. Qualquer coisa, a culpa é do canal. Agora nós íamos fazer um happy hourzinho, na real. Vai ser quase uma janta. A mãe já quer jantar, o pai já quer jantar. É finalzinho de tarde. Mano, você vai jantar ou vai? E olha o que eu pedi. Olha que linda essa bebida. Ela tem um flamingo e é roxo. É feita com açaí. Legal que eu tô botando toda a família comer roxo. Fiquei assim. E eu vi que eles têm um prato que tem um negócio roxo. Então eu vou pedir também. Aí vai ser minha jantinha. Chegou a minha jantinha. Aquele negócio vai ser janta mesmo, porque é batata doce roxa. Olha que linda. Coisa mais linda esse prato. E aí eu pedi só o purê, né? Porque podemos comer roxo. Mas vai super encher, porque batata doce é encher carboidrato para caramba. Ó. Meu mamãe pegou uma massinha com salmãozinho. Pai pegou um risoto. E o mano pegou um salmão, né? Então agora eu só vou comer. Hummm. Nossa, muito bom. Galerinha, tô em casa. Já é meia-noite. Eu confesso que aquela comida, ela encheu durante algumas horas. Mas ela não encheu muito. Então eu tô aqui sentadinha fazendo umas coisinhas no computador. Os outros estão ali, ó. Olha a folga. E como eu já tinha programado para comer umas coisinhas a mais e eu não tinha comido, eu ainda tenho comidinha. Então, já que é 24 horas, a gente faz 24 horas. Eu vou comer até que eu tiver fome. Talvez eu não vá comer. Ó. Nossa senhora. Aí eu botei fé. Ainda mais fé nesse vídeo. Olha a cor dessa batata. Ahhh. Tudo bem. Não tá focando, mas dá pra ver que é muito roxo. Ah, detalhe, né? Que eu tô em casa, mas eu tô de roxo. Jamais abandonando o meu cargo. Hummm. E é bom. Tudo que eu comi de batata doce hoje. Tô relembrando meus tempos fitness. Até... Acabou o tempo fitness. Panta uva. Tava muita saudade. Que gostinha de infância. E ainda por cima, tem um picolézinho. Vai terminar o dia. Mais um. Hummm. Bom. Mais um vídeo, no mínimo, maravilhoso de gravar. Não passei fome. Tô podendo ir pra academia por uns 5 dias de tanto que eu comi batata doce. Comi batata doce até não poder mais. E é isso, galera. Quem gostou, deixa o seu like. Comenta neste canal maravilhoso. E pra quem ficou até o final, comenta picolé. Eu vou deixar um coração em todo mundo que comentar picolé. Se inscreve no canal maravilhoso. Até o próximo. Tchau.